Fala galera ligado no AllZombieComing e sejam bem vindos a mais uma parte de Plants vs Zombies 2 Hoje estamos na sexta parte e estamos na décima segunda missão O episódio anterior foi o avistamento do Yeti e acabamos conquistando com isso mil moedas pelo Yeti E algumas moedas por ter completado a terceira fase E vamos lá atrás do ouro na fase número 12 Ah pessoal, muito bem lembrado Acabei de lembrar de uma coisa Temos algumas plantas no Jardim Zen Que cultivei para ter um reforço assim, já vamos começar com elas Vamos usar o girassol Repolho puta e... Acredito que não é bom Vamos pegar todos, só que não vamos usar todos Vamos plantar uma plantinha extra aqui Opa, dispara e vilha Uma próxima etapa vai ser de grande ajuda Vocês lembram a dica da abelha Porém eu não estarei fazendo essa dica agora Porque não tem muita necessidade, já que eu vou estar dentro da partida nesse exato momento Uma coisa que eu recomendo muito é vocês usarem Esses reforços, tudo, ajuda muito Olha uma imitadora, permite que tenha duas plantas iguais É igual ao plantas 1 Porém, aqui tem que pagar 5,99 reais Vamos pegar o girassol Flor merangue O come-cova, porque é muito bom Importante destruir os tubulos Repolho puta Alpharsberg E eu não estava muito afim de gastar tanto Acho que vai ser muito desperdício se eu pegar o nosso obstáculo Eu vou deixar para o 13º dia ele E pegar uma dispara-ervilha Ah pessoal, vocês podem comprar o reforço por 10 diamantes Mas se você plantar Lá no jardim zen já vem com o reforço Melhor Mas em conta Mas em conta não, é de graça Então aqui está super tranquilo Porque nós temos o girassol aumentado É só fazer de uma maneira bem rápida Destruir todos os tubulos e destruir os zumbis Como eu tenho Uma quantidade de sóis infinita nessa partida Porque Tem esse reforço por girassol Então eu nem vou me preocupar muito com sóis não Vou me preocupar mais com um ataque Vou colocar um ataque bastante forte Porque isso é o mais importante Em muitas missões Um bom ataque E uma boa defesa Para poder ter um equilíbrio da força É, como eu estou com reforço Que nem eu fiz em uma das partes Eu não me recordo qual é Eu vou ficar plantando O girassol algumas vezes Mesmo sem utilizá-lo Como aqui já está ficando perigoso Vou congelar Esse vai ser um nível bastante tranquilo Já que eu tenho tantos reforços Já vou utilizar o repolho puto aumentado Já que ele está mais forte Ali em cima eu estou quase perdendo Vou utilizar ele de novo E vou deixar ele para congelar Caso necessário Eu vou ficar utilizando várias vezes Já que Já tem mesmo Não vejo muito problema Ficar utilizando ele algumas vezes E a quantidade só Eu vou usar o infinito Por enquanto Devido a esse reforço Esse é o importante Sempre ter armas secretas Porque O reforço ajuda muito Porque ele é equivalente ao adubo Como eu não estou me preocupando Com o dinheiro Eu vou ficar usando o reforço A facilidade que tem Quando você tem adubo O reforço É incrível Eu acho que Acredito que o pessoal Que compra adubo E as plantas com reforço Na própria loja Acabam tendo uma vantagem tremenda Ó Nós já estamos Olha onde nós já estamos Estamos com 900 sóis Sem nenhuma dificuldade aparente E os zumbis normais Eles não conseguem nem ficar vivos Praticamente Vou tirar o gelo dali de cima E vou continuar colocando Um nosso Repolho puta é muito boa O reforço dela Tá Se fosse uma melancia Seria algo Nossa Incrível demais Porque É muito forte Ó Qual coisa eu já plantei É um absurdo Porque a quantidade de Slides é muito grande Isso não faz nem diferença E ah pessoal Pela primeira vez Não está bonito O gramado Faz isso porque Eu estou usando muito reforço Ali Aliás como o adubo Não está sendo utilizado Vou utilizar um pouco de adubo E não tem muita necessidade De juntar muito adubo Aqui nessa Missão Porque Porque eu já tenho reforço Elimine os devoradores aleatórios Vamos lá Já passamos a fase Embora Tetraedros Nossa que palavra estranha Tetraedros Sejam pirâmides Isso não Parece um sólido platônico Estou com tanta fome Adoraria comer um sólido platônico Usuário da revista Também não é uma salada de taco Pirâmide da perdição Sobrevive às várias fases Consecutivas de ataque Cada vez mais difíceis Teste suas habilidades Nessa área infinita Opa Podemos ver Que vai ser algo difícil Agora a pirâmide da perdição Está disponível Estou curioso Para saber mais Sobre a pirâmide da perdição Mas como é um modo infinito Eu vou deixá-la Para um vídeo separado Porque vai ser um vídeo Bastante longo Assim digamos Então vamos para Décima terceira missão O décimo terceiro dia Objetivo do dia 13 Sobreviva sem plantar Nas colônias de fungos O Dave Poxa Dave Você está usando o meu gramado Cara Eu não gostei disso Mas Como é desafio Vamos lá O girassol Como sempre Nosso aliado Batata mina Já com reforço Nosso obstáculo Também para apelar um pouco Espara ervilha Flor merangue Repolho puta E Oh O faceberg é interessante Para essa fase Mas como eu tenho Nosso obstáculo Com reforço Eu acho que não vai ter Muita necessidade Vamos lá então Parece que vai ser um desafio Um desafio um pouco difícil Já que eu estou acostumado A plantar lá atrás Os girassóis Eu acredito que não vai ser Tão fácil assim E já começou bem lá atrás Já vamos pegar Nosso obstáculo Blindado Pessoal Muito bom Nosso obstáculo Blindado Ele vai durar Muito tempo Tem como plantar Todos os girassóis Enquanto ele está lá Tranquilamente Olha a carinha dele Ela fala assim Não estou nem sentindo nada O que normalmente O zumbi come ele rápido Está tudo tranquilo ali Protegido Por isso que é importante O jardim zen Você poder ficar plantando Tranquilamente E ir ganhando Para isso As plantas Essa é a melhor parte Eu devia ter plantado Um flormerangue Aqui atrás O flormerangue É incrível Ele consegue Proteger bem Olha Ali eu já comecei A me dar mal Vou dar Um aqui Vou colocar aqui Já para explodir Tudo Essa mina Ajuda muito Já vou colocar Embaixo O flormerangue Para conseguir matar Os zumbis Que roubam Os sóis Eu esqueci O nome dele Aí depois Eu dou uma verificada Na Vamos colocar ali A mina Já destruiu Todos E ainda ganhamos Moedas Opa Isso foi ótimo Pessoal Com reforço Fica muito fácil Eu estava Jogando Treinando Esses dias E me deparei Que eu estava Perdendo Muito Só que Porque eu estava Jogando o Plants Como Como é o 2 Eu estava Jogando ele Como se fosse 1 Então Não estava Fazendo muito sentido Jogar da mesma maneira Porque Ele é diferente Ele é mais difícil Quando a gente Não usa As técnicas Mesmo dele Ele fica Bastante difícil E não estava Fazendo muito sentido Eu jogar ele Igual 1 E perdendo Toda hora Aí eu comecei Aquele De algumas dicas Que vocês colocam E aí Melhorou a estratégia E lógico Eu estou Treinando bastante Porque Estava ficando Muito feio Ficar perdendo As fases Agora deu Uma boa melhorada Então Vai vir A maior quantidade De zumbis Agora E pelo que eu Percebo Não vai ser Nada difícil Porque Já temos A proteção Máxima Como ali Ali Na quase Ultima Fileira Já vai perder Ali não pode Colocar Nem reparei Vamos usar O repolho Puta O O adubo Aqui já está Ficando lotado De zumbis Vamos estourar Aquela parte Pra ficar Tranquilo Ó O outro Zumbi Já queria Invadir E derrotar Tudo É Ganhamos O nível Não chegou A ser difícil Foi muito Tranquilo Mas de qualquer Forma A linha Eu acho Vai demorar Um pouco Então eu vou Colocar a mina Pronto Foi um nível Super tranquilo E opa Liberamos O boxeador E Ao contrário Dos outros Vídeos Não perdemos Nenhum Cortador De grama Vamos lá Repolho Boxeador Soca rapidamente Os inimigos Que estejam Na frente Ou atrás Essa planta É incrível Ela ajuda Vamos um pouquinho Para o jardim Isen Só para A gente Ver Como é Que está A situação Dele Tenho Dois Brotos Vou mandar Abelha Já Dar uma Ajudada Aqui No nosso Esparo Ervilha E deixar Essas plantas Por enquanto Temos Diamantes Para elas Crescerem Mais Sápido Mas Acredito Que É Um Gasto A toa Vamos Entrando Na décima Quarta Fase Ou Décimo Quarto Dia Que é O correto A ser Dito Então Vamos Lá Nossa Viagem Para o Décimo Quarto Dia Esse Dia Vai Ser Muito Difícil Nós Não Temos Nenhum Reforço E Vai Ser Algo Mais Hard Cor Então Vamos Escolher O Girassol Repolho Put Não Tem Muita Escolher Infelizmente E Agora Nós Temos Repolho Boxeador Que Ele Ajuda Muito Então Eu Nem Vou Colocar E Vou Colocar Faceberg Eu Pegar O Comic Cova Só Que Não Vai Ajudar Muito Vai Sim Que Nós Temos Muitas Covas Mas Eu Prefiro Ter Algum Tipo De Atraso Mesmo A Cova Tando Ali Atrás Eu Acredito Que Não Vai Ter Necessidade De Um Comic Cova Nesse Nível Eu Vou Congelar Aquele Zumbi Porque Eu Quero Poupar Um Pouco De Tempo Enquanto Tendo Que Plantar Alguns Girassóis Para Ter Recursos Já Iniciando Essa onda Do Do Boxeador Eu Vou Colocá-lo Ali Já Que Ele Vai Dar Soco No Zumbi E Também Vai Dar Soco Ao Mesmo Tempo Na Lápide No Túmulo O Que Vai Me Ajudar Bastante Não Vou Congelar Aquele Zumbi Porque Não Tem Necessidade Já Que O Próprio Boxeador Vai Matá-lo Aqui Vai Ter Que Tem Um Flor Meranga Não Tem jeito Aqui Eu Vou Colocar Um Muro Porque Acredito Que O Boxeador Não Tem Que Força Bastante Para Derrotar O Zumbi E Ao Mesmo Tempo Que O Cone Não É Destruído Ele É Comido Ao Mesmo Tempo Então Acho Que Ele Não Consegue Não Que Ele Não Seja Bom Ele É Ótimo Ótima Planta Colocar Um Flor Meranga Ali Já Que Outro Zumbi Vai Ficar Roubando Totalmente O Meu Sol E Nós Não Queremos Isso A Ordem Tá Fea Por Enquanto Porque Opa Nem Reparei Ali Embaixo Vou Colocar Em cima Dele Já Que Ele Dá Socos Pra Trás Isso É Bom Colocar Um Pouco Mais De Girassol Mas Nós Precisamos Também Mais De Formerangues Porque Tá Ficando Quase Sem Nenhum E Pra Destruir As Lápides Ele É Ótimo Vou Tentar Colocar Um Flor Meranga Em Cada Fudeira Pra Poder Atacar De Longe E O Boxeador Pra Atacar Próximo No Caso Ali Eu Perdi Um Boxeador Atoa Que Eu Acabei Não Reparando Muito Isso Foi Besteira E Também Por Caso Dos Túmulos Lembra Que Eu Falei O Com E Cova Ali Já Vou Congelar Pra Não Perder Outra Atoa De Novo Ah Pessoal Ó Como Ele Fica Quando Tá Com Reforço O Adubo É Muito Forte Compensa Muito Ter Ele Adubado Ali Ali Cima Tá Muito Forte A Faleira Já Deu Pra Reparar Que Estou Quase Morrendo Mas Eles Dão Contra Dos Boxeadores Quase Tranquilamente É Tá Começando a Muito Zumbi E Tá Começando a Estar Muito Perigoso Vou Colocar Ali Um Obstáculo Lá Em Cima Porque O Boxeador Ele É Forço Aqui Ele Acaba Morrendo Tranquilamente Como aqui Embaixo Ele Já Tá Quase Morrendo Vou Congelar O Zumbi Será Que Ele Vai Conseguir Matar Acho Que Não Debaixo Vai Ter Comigo Porque Na Verdade Precisa De Um Flormerangue Então Eu Vou Tirar O Repolho Puta Dali Porque Senão Vai Toda Hora Ficar Morrendo Os Boxeadores Sem Necessidade É Pessoal Retiro O Que Eu Disso Um Come Coba Nesse Nível Seria Bastante Útil Porque Ele Estaria Nossa Estaria Me Ajudando Muito Se Vem Que Eu Estou Agindo Agindo Bem E Vou Acabar Não Perdendo Nível Pegar Um Adubo Aqui E Vamos Colocar No Repolho Puta Para Poder A Diminuir A Quantidade De Subir Porque Senão Eu Acabo Perdendo E Eu Estou Bem Próximo De Perder Mesmo Vamos Colocar Ali Na Coleira De Cima Com Ormerangue Pessoal Esses Tumulos Estão Muito Difíciles De Matar Porque Estão Juntando Uma Comidade Muito Grande E Realmente Eu Deveria Ter Colocado O Comitômulo Mas Acredito Que Dá Para Passar Mesmo Sem O Comitômulo Ficou Algo Mais Hardcore Então É Mais Tranquilo Estão Vistas Porque É Ser Visto Porque Fica Mais Divertido Mas Tá Difícil Vamos Congelar Um Pouco A Fileira Debaixo Vai Acabar Caindo Também Só Que O Objetivo É Não Perder Nenhum Contador De Grama Não O Objetivo Da Tela Mas O Meu Objetivo O Led Debaixo Vai Perder Vamos Deixá-la Assim Nossa Só Um Tá Dando Quase Conta De Todo Recado Como Ele Não Vai Dar Conta Por Inteiro Vou Colocar Um Forme Erangue Embaixo Colocar Um Boxeador Ali O Boxeador Ele É Muito Esperto Ele Fica Dando Uma Sequência De Gancho De Esquerda Direita E Acaba Matando Tranquilamente Opa Erramos Feio Mas Tudo Bem Acontece Poxa Você Não Vai Morrer Zumbi Faltando Um Zumbi Ali Embaixo Pra Passar E Vamos Colocar Nós Obstáculos Ali É Conseguimos Apesar Que Foi Mais Difícil Do Que Necessário Porque Acabei Não Pegando O Come Túmulo Come Cova Mas Se Passar Não Prendamos Um Cortador De Grama Esse É Mais Importante Né Saco De Moedas Ganhamos As Moedinhas Não Não Muita Coisa Porém Está Ótimo Vamos Como Sempre Pra Finalizar O Vídeo Acessar Nosso Jardin Zenho E Plantar O Broto Que Nós Ganhamos Nessa Missão Ó Dispara A Ervilha Já Vai Crescer Faltando 10 Segundos Demos Uma Margarida Quando A Margarida Tá No Tamanho Máximo Ela Nos Dá Moedas Vamos Já Aplicar A Margarida Que Falta Cinco Minutos Descontar Três Minutos Um Minuto Nossa Foi Pouco Até Que Descontou Então Pessoal É Isso Espero Que Tenham Gostado Clique Em Gostei E Compartilhe Nas Redes Sociais Com Amigos Deixe Nos Comentários O Que Estão Achando A Série Quais Dicas Vocês Têm Para Me Dar Se Estou Jogando Corretamente Quais Erros Eu Cometi E O Que Vocês Querem Ver De Novo Por Aqui Então É Isso Valeu Protejam Seus Cérebros E Até A Próxima Fui